Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mónica Antunes e aqui fala-se um pouco de tudo. Hoje trago o Filipe para fazer uma make da Halloween. Vamos tentar imitar a maquilhagem de um cantor. Do Danny Fjot, do Scrooge of Fjot. Vai ficar aqui a passar uma imagem. Uma banda de black metal e vamos fazer uma mistura de duas make-ups dele diferentes. Aqui pessoal, em uma cara, ok? Vamos ver como é que vai querer? Por isso, espero muito que gostem e subscrevam o canal. Se ainda não forem inscritos, já ativem o sininho. E não se esquecem também de passarem no canal do Filipe, claro, do Hermogém e do João, que vai estar cá em baixo na descrição. Olha, até rimei. Então, bora lá começar a pintar esta carinha. Bora? Nós vamos utilizar esta tinta branca comprada diretamente do continente. Então pessoal, eu primeiro estou a tentar desenhar o bico do olho. E agora vamos rezar que esta eyeliner ainda esteja boa para fazer o resto do olho. Ok, então com a tinta preta agora, vamos... O que é que há o olho que eu fiz? Um eyeliner, o que tiveram. Então pessoal, eu já fiz o outro olho que eu tive aqui, basicamente deste lado. vou agora só tentar preencher a boca aqui, mas com um roxo muito escuro. Vou montar aqui para o óbvio. Pronto. Pronto. Agora vamos para o branco. Com um pincel assim, e basicamente a cara toda, não é? Vou só pôr um primer primeiro, na pele deste. Pessoal, fofinho. Estou na cara dele branca. Branquinha, como é que é? Estás pronto? Estous, não? Estás pronto. Estás pronto? Estás pronto. Estás rápido. Estás pronto? Estás pronto. O que é isso? Sinto-me um ar todo. Vamos lá então, vou-te mais uma camada. De branquinha. E agora fui buscar a esponjinha para justificar com um acabamento melhor. Ou assim, espero. Estou a controlar. Tentar com os dedos, agora é ele. Porque nós estamos sentindo. E agora vamos modificar a base. Com o pautalk da... Josson. Josson, baby. Estou a fazer... Não está nada agora. Não. 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 No, foi. Que é que é branc, brancou. Nós temos que ter uma nova coisa. Eu sou-sinto. Tchau. Tchau. O pessoal está aqui a ingressar um bocadinho a sobrancinha do moço e é fazer o corno nos olhos, depois isto de pé ser espumado e o vento ainda não é? Assim, agora vamos fazer as lágrimas deste lado. Tchau. 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 só tenho isto meia aqui no lábio ou este que ali prefere-se este é o que você quer ponho isto também nos bando de lábios vamos então pintar os lábios com a tinta preta porque eu não tenho batom preto vamos ver se isto corre lá e aí e aí e aí e aí Eu sou meu dedo que eu fui na casa, eu vejo, 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 eu vejo. Até a orelha, amor. Já. Está aí comandas? Já. 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 Como é que estás a ficar aqui? Já. Já. Como é que estás a ficar? Não deixei a tua cara, lágrimas e esta coisa na boca mais. Como é que escolheste? Agora vamos fazer as lágrimas deste lado, porque aqui a pele já se conta. Como é que está aqui? Não deixe a casa. Não deixe a casa. Não deixe a casa. Não deixe a casa. Não deixe. . . . . . . . . . Digo, foi braço. Pensa, eu já estou a ser muito bonita. Estão lá, parece com a nariz, um risco de fio. Vamos fazer o contorno da nariz a meio, pessoal. Agora é fazer o contorno da nariz a meio do nariz, ok? Até a testa, até a meio de coisa ao fim da testa. Opa, é claro que no final da testa. Aqui tu fazes coisa mais grossa. Não, não, não couro mais. Não, talvez, não exista mais. Não exista mais. Olha cá, só vamos fazer o contorno em condições. O que é, pessoal, está tudo... Eu gostei bastante, está brutal. Espero que tenham gostado deste look da Halloween. Eu gostei bastante. E é isso, pessoal. E é isso. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal. É muito importante para não perderem nada do que se passa por aqui. E ativem as notificações. Comentem, claro, se querem que seja o Filipe a fazer uma make-up da Halloween como o ano passado na minha pessoa. O ano passado foi ao contrário. Por isso, se querem muito este vídeo novamente, comentem cá em baixo. E é isso. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.